Vou falar agora de um caso de homicídio, traz a foto aqui pra gente da vítima, tá aí ó, o pedreiro Sebastião Médici Filho, 59 anos. Ele foi encontrado morto pelos militares em uma rua do distrito de Sobral Pinto, em Astolfo Dutra, na zona da Mata Mineira. Testemunhos disseram para a polícia que dois homens chegaram numa moto e atiraram no pedreiro. Depois, eles teriam fugido por uma estrada rural sentido ao município de Rodeiro. Ainda de acordo com a polícia, havia câmeras perto do local, mas elas não estavam funcionando, gente. Os suspeitos ainda não foram encontrados. A motivação do crime vai ser investigada. Vamos ver isso aí, traz aqui no Cidade. A polícia militar foi chamada no distrito para atender a ocorrência na rua Paulino Lucarelli. Sebastião Médici Filho, de 59 anos, foi encontrado morto pelos militares. A informação é de que ele foi atingido por três tiros, que acertaram as costas e a cabeça dele. Testemunhas disseram para a polícia que dois homens chegaram em uma moto e atiraram no pedreiro. Depois, eles teriam fugido por uma estrada rural sentido ao município de Rodeiro. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas informaram que os suspeitos estavam em uma moto pequena de cor azul, sendo que o condutor estava de capacete escuro e o passageiro, que foi quem teria atirado, usava uma touca. A morte de Sebastião causou comoção e ainda não se sabe a motivação do crime. Ele trabalhava na prefeitura de Astolfo Dutra, prestando serviços gerais. Nós tentamos contato com a prefeitura, mas ainda não conseguimos. Ainda de acordo com a polícia, havia câmeras do município próximo ao local dos fatos, mas elas não estavam funcionando. Os suspeitos ainda não foram encontrados. O corpo foi levado pela funerária ao IML. Toda uma investigação agora para descobrir o que aconteceu, né gente? Porque para mais de uma pessoa ir lá matar, ter quatro perfurações, vários tiros, o que será que aconteceu? Ninguém morre de véspera, ninguém morre por um acaso. Alguma coisa, algum tipo de acerto ou alguma coisa aconteceu para poder isso aí acontecer dessa forma. Agora é a polícia civil que vai ter que investigar. E a família e amigos ajudar também para tentar descobrir quem é que fez essa atrocidade, né? Quem é que fez essa maldade com esse pedreiro aí. E aí E aí